Diante de uma crise política e econômica sem precedentes, o cavalo crioulo surpreende e vende numa única noite mais de 8 milhões de reais. É verdade, apesar das adversidades que a gente vem enfrentando hoje no nosso país, mostra que quem trabalha sério, quem trabalha com dedicação, colhe sempre seus frutos. Então, realmente, a Trajano Silva não tem como agradecer a Santa de Viges por esses 40 anos de parceria, por esses 40 anos de sucesso, e nada mais justo que esse trabalho recompensado na pista e por todos os criadores. O leilão, pelo fato de ter sido um recorde, ter quebrado recordes, tanto na venda em recinto de um animal, quanto no próprio faturamento em si, as próprias médias, trouxe esse grande interesse de mídia. Dá para arriscar um palpite de quanto vai sair esse cavalo? Eu acho que vai ser o recorde. Que vale e não tem preço. Deixa eu aproveitar esses segundos antes, porque eu sei que tu já vai ser requisitado. É bom ver essa casa cheia e tantos amigos aqui, Zé. Tá sendo gratificante ver tanta gente que veio de longe, arrumou um lugarzinho na sua agenda para comemorar conosco. Festa bonita, um evento totalmente especial e que tenha muito sucesso. Aqui em citação, a parede da fama, e a primeira placa na parede da fama será do seu alfabeto. Momento de festa e o presidente da BCC aqui, Dado Sunier, prestigiando, trazendo o seu carinho para essa família que faz parte da história da raça crioula, né, Dado? Não tenho dúvida. Por esses 40 anos de uma criação sólida, por tudo que ele ajudou na criação da raça, por tudo que ele nos ensinou como família, por tudo que ele representa para a raça crioula. Eu tenho certeza que se a saúde do meu pai ter mentido, se ele ficar aqui, ele estaria aqui branco. Porque o meu pai amava as caras crioula. E isso, para ele, era muito mais de um passatempo ou um recosto. O meu pai e a minha mãe foram os fiadores desse trabalho de 40 anos que se fez na cidade do Rio de Janeiro. Embora a gente tivesse muitas pessoas para agradecer ou para homenagear nessa data, a equipe da São Pedro Vista, que está aqui representada, resolveu que os homenageados dessa noite seriam o meu pai e a minha mãe. Um aplauso é sempre que me diga! Família, esse nome, essa palavra, é emblemático. Zé, eu concluo, sempre legal, esse quadro, declaração da família, que é o senhor da família. O leilão da Santa Ediviges entra para a história com o maior faturamento de todos os tempos, 8,9 milhões de reais. O maior leilão da raça da história! A gente fica muito emocionado, principalmente nós, que usamos bastante a genética Santa Ediviges, vendo valorizar bastante os animais merecidos da raça. Equador de Santa Ediviges é vendido em 21 cotas, no valor de 6,97 milhões de reais. Feliz com essa realização, com essa conta? Com certeza sim! Eu estou comprando com muita convicção da produção do cavalo, com muita convicção do que já tem feito o filho dele e com muita convicção do que ele vai fazer. E a Santa Ediviges, para mim, é uma referência que eu tenho procurado seguir, tenho seguido e tenho certeza que vai dar bons frutos.